E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Nd aqui, sejam todos os amigos a mais do canal dessa vez Bora com mais um review de Middleman Love Brasil Review do episódio 6 ao episódio 8 E olha, meus amores, eu diria que a série saiu da água Para um vinho não tão envelhecido assim na sua reta final Gostei dos episódios finais, principalmente o episódio 7 e 8 A série conseguiu entregar um final coerente, fofo e feliz Infelizmente, o casal secundário foi completamente desperdiçado, né, gente? Esquecido no churrasco, até mesmo no último episódio Entendam que quando eu falo reta final, eu tô me referindo ao episódio 6, 7 e 8, né? Os três últimos Onde lá o roteiro começou a trabalhar O que eles já eram para ter começado no começo da série, né, gente? Que é o desenvolvimento do Jade Mas eles trabalharam e aí a gente consegue entender o Jade muito melhor Foi uma das coisas que eu mais reclamei no começo e na metade da série, né, gente? Que eles não estavam desenvolvendo ali as inseguranças do Jade E aí não tava ficando crível o que tava acontecendo entre ele e o Mario Além disso, gente, o Jade no começo era um personagem extremamente exagerado Muito irritante, muito chato Que beirava, gente, não beirava não Que era ridículo em vários momentos E isso diminuiu consideravelmente aí na reta final As cenas do NC e os beijons demoraram pra vir, gente Mas quando eles vieram, vieram Foi com tudo, Brasil Me arrepiei, foi tudo Pra mim, gente, por pouco o saldo de Middleman Love ficou positivo Ele é um boys love legal e simpático Ele não entra na minha lista de piores do ano de 2024 Gente, aliás, os piores de 2023 vai vir aí em breve, tá? Mas ele também passa e passa muito longe mesmo Não é nem considerado pra entrar nos meus melhores Bora falar tudo do episódio 6, 7 e 8, gente Eu também vou conversar com vocês um pouquinho Sobre a line-up da Dumondi de 2024 E também sobre o remake tailandês de Addicted Jeroen Eu prometi pra vocês que quando saísse novas informações Eu ia trazer aqui pra vocês, beleza? Então, vamos lá! O episódio 6 se inicia com o Jade ficando com ciúmes do Mai ali Com o Gus, né? E o Jade fica muito estressado aqui Ele decide ir embora Ele se afasta do Mai aqui O Mai tenta ir atrás dele Só que o King e o Anon falam para o Mai deixar o Jade ter o tempo dele E o Jade, gente, ele não consegue parar de pensar no Mai O Anon deixa claro para o King que o amor não é fácil para o Jade O melhor que eles podem fazer é dar um espaço pra ele Porque senão tem chance do Jade fugir ainda mais E aí o Mai é paciente ali durante um, dois dias, gente Só que ele fica muito ansioso aqui Ele quer resolver logo com o Jade, né? Principalmente que isso é um mal entendido Ele e o Gus não tem, nunca teve nada, né? E aí, gente, ele vai até a casa do Jade aqui O Jade não está pronto para conversar com o Mai Mas também não tem coragem de mandar o menino embora E aí, gente, o Jade finge que está tudo bem Ele esconde a dor que ele sente ali Por meio de sorrisos falsos e palhaçadas Ele é alguém que ele sempre coloca as pessoas acima dele Seja para agradar ou por outro motivo E essa casca do Jade, gente, ela é bem forte E ela é convincente, Brasil Ele dissimula bem E a série finalmente deu atenção para isso, né? Então a gente desenvolve aqui as inseguranças do Jade Com dor no coração e sabendo que não é isso que ele quer O Jade que não está aguentando todo esse estresse aí Todo esse sofrimento que ele está sentindo ali Por estar se apaixonando pelo Mai Mas pensar que o Mai gosta do Gus Fala para ele que é melhor eles ficarem só como estagiário e mentor mesmo O Mai fica tristíssimo aqui e decide recuar um pouco E aí, na próxima cena, o Gus leva o Mai ali E faz ele esclarecer para o Tong que ele e o Gus não tem nada Que eles são apenas amigos O Mai deixa claro que já tem outra pessoa que ele gosta, né, gente? Que é o Jade, todo mundo percebe Só o próprio Jade que não, né, por conta das inseguranças dele E aí o Gus fala para o Tong que ele pode esperar por ele O Tong fica mais relaxado aqui O Gus fala para o Tong que ele pode esperar aí pelo Tong O Tong acaba indo atrás do Gus aqui E dá um selinho para ele E pede para o Gus esperar por ele O Gus fala que sim E aí o Anon e o Gado Real, né, gente? O King Eles estão brigados ali Porque o King é muito ciumento E o Anon sabe que o King está sendo um irracional e ridículo aqui, gente Que daqui a pouco o Gado Real volta para ele aí todo arriado, né, gente? A gente sabe como que é o Gado Real Principalmente, gente, a gente E o Anon sabe bem o poder que ele tem sobre o King, né? E a gente adora, gente O Anon é o maior de todos, né? E aí, gente O Mai, ele fica se segurando aqui para não chorar Com o Jade começando a se afastar dele também Ele começando a sentir que ele não tem esperança mais Que está tudo acabado, gente Doeu muito Só que mesmo assim ele continua cuidando do Jade Depois de conversar com a mãe dele ali Que é uma apoiadora e uma shipper Os dois, inclusive, têm uma conversa bem madura, né? O Mai decide que ele não vai desistir E ele gosta muito do Jade, né? E aí, gente O Jade quer ir num evento ali Do personagem preferido dele Se eu não me engano é o detetive Conan Só que aí o Mai está passando mal aqui O Mai acaba ligando para ele O Jade vai lá cuidar do Mai Isso deixa o Mai muito feliz, gente O Jade é muito fofo com ele, né? Só que aí quando o Jade está ali no escritório com o King E o King acaba falando que ele deve gostar muito do Mai Porque ele perdeu o evento preferido da vida dele Para ir cuidar do Mai O Jade fala que não é bem assim Que ele não gosta do Mai dessa forma Para o King parar de falar besteira E nisso, gente O Mai está atrás dele Trazendo ali o objeto Que o Jade queria muito O Jade deixa claro para o King Que para ele O Mai e ele São apenas Pi e Nong E nesse momento O Mai deixa o objeto cair Enquanto o coração dele cai também, né, gente? O Jade partiu o coração dele Mais uma vez Aqui a gente já entra no episódio 7 Que dá continuidade ao término do episódio 6 Na minha opinião Tanto o episódio 7 Quanto o episódio 8 São os dois melhores episódios da série São dois episódios Que tem mais de 1 hora e 10 minutos Que para mim é sem necessidade Tem barriguinha nele Tem momentos ali Que o episódio perde o fôlego Principalmente o episódio 7 O episódio 8 sofre com esses problemas Mas em menos quantidade Mas no geral, gente O escopo dele Eles são bons episódios Ai, gente Que conseguiu segurar várias vezes Dessa vez Ele não consegue mais Ele sai correndo ali Chateado pra caramba O Jade vai atrás dele O Mai fala ali Que ele só precisa trabalhar E aí, gente O King sai pra beber com o Mai E pergunta para o Mai Se ele vai desistir Que se ele não for O King tem um plano Fala para o Mai Pro Mai fazer a mesma coisa Que ele fez com o Anun Em Bad Friend, né? Ficar longe Porque assim ele pode conseguir Fazer o Jade assumir O que ele sente, né? Saudade ali Vai fazer o Jade entender mais O sentimento dele O Mai fica com medo Do Jade ficar com raiva E chateado com isso, gente Mas aqui Não tem mais o que fazer É a última coisa que restou mesmo O Mai faz exatamente isso Ele só interage com o Jade Quando é questão de trabalho Tem um momento que o Jade Fica ali em cima dele Querendo fazer eles voltarem A ser o que eles eram E o Mai vira para o Jade E fala para o Jade Parar de incomodar ele E aí o Anun conversa Com o Jade aqui E fala para o Jade Que se ele continuar dessa forma Ele pode acabar perdendo De verdade o Mai Ele devia se permitir Se apaixonar, cara E aí alguns segundos depois O Gado Real liga Gente, a cara do Anun De tipo, sabia que ele ia E aí o King dá o braço A torcer E fala que ele não aguenta Dormir ali Sem seu amor Gente, eu ficando todo boy Eu amo o meu casal O Anun falando que vai voltar Ali para o Gado Real Gente, o Anun sempre Vence o Brasil E é assim que a gente gosta O Jade fica lembrando ali Dos momentos que ele E o Mai passaram juntos O Jade tem um caderninho Onde ele desenha Algumas coisas da vida dele Praticamente esse caderninho Está todo preenchido Com momentos dele E do Mai Porque os dois passaram Muito tempo juntos E a gente vê ele se segurando Para não desabar O Jade está sofrendo E muito Gente, pensa que talvez Ele perdeu o Mai E que a culpa É estritamente dele E aí o Jade Começa a dar em cima Do Mai ali Como o Mai Deu em cima dele antes Só que o Mai Continua ignorando ele O Mai permanece Com seu plano aqui E o Jade Gente, ele acaba Voltando pra casa E a mãe dele Disse pra ele Que ia fazer a comida Preferida pra ele ali Só que na hora Que ele vai almoçar Não é essa comida E aí ela fala Que ela vai fazer Pro jantar ali Só que o Jade Gente, estoura Que é óbvio Que não é sobre a comida A comida foi só E a gota d'água Para o estresse do dia Para uma pessoa Que vem acumulando Muita coisa E aí explodiu Sempre coloca As preferências As necessidades Os desejos Tudo ali das pessoas Acima das vezes Sempre se coloca embaixo Digamos assim Pra agradar as pessoas Também pra não desagradá-la Ele é alguém Que tenta fazer Todo mundo feliz Fazer todo mundo sorrir Mesmo que ele tenha Que se sacrificar pra isso Mesmo que ele se negligencie Pra isso E o Jade sente Que ninguém liga pra ele Que ninguém amaria ele Pelo jeito que Só que é como eu falei Ele faz isso muito bem Por meio da sua positividade Seu alto astral Sua personalidade extravagante Seus sorrisos ali E o Jade já tava À beira de um colapso E sempre coloca as pessoas Em primeiro lugar E a pessoa que colocava ele Em primeiro lugar Ele afastou Ora gente Fica muito mais claro Do porquê que ele resistia Tanto ao Mai Que ele não entendia Muita coisa Porquê que ele agia Daquela forma Só que ao meu ver Gente o roteiro Tinha que ter começado A trabalhar isso Desde o começo da série Na minha opinião É um erro Deixar pra desenvolver Algo tão importante Do protagonista Da história Só na reta final Porque eles tiveram Que correr com algumas coisas Né gente Mas pelo menos Eles fizeram E ficou bem feito O Jade conversa ali Com seu irmão E sua irmã E eles entendem Ele ali Os pais dele falam Que tá tudo bem Que se o Jade precisar deles Eles estão ali E eles amam o Jade E aí o Jade Conversa com a sua irmã Mais nova E ela fala pra ele Que ele gosta do Mai sim Que o Mai gosta dele também E ela dá coragem aqui Para o Jade ir atrás do Mai É isso que o Jade faz Só que o Mai não está em casa O Jade liga pra ele E o Mai fala Que eles podem conversar No dia seguinte É só que ele tá lá Em outra província E aqui a gente vê Os dois extremamente empolgados Pra essa conversa Principalmente o Mai Ele tá saltitante aqui Radiante com a mãe dele Um fofo Muito gadinho apaixonado Gente O plano do gado real Deu certíssimo E nada escapa Do maior de todos Gente O Anon Que já sacou desse plano Faz fácil Ele só disfarçou E o King está certo Às vezes as pessoas Realmente não percebem O que é importante Até ter o risco de perder E aí o Jade e o Mai Conversam Gente E esse primeiro diálogo Entre eles Não é nem um pouco sólido Eu achei bem confuso E muito mal colocado E mal escrito Eu interpretei Que eles podem estar Se referindo aqui A diferença de idade Dos personagens Né gente O Mai Ele tem 21 E o Jade tem 28 E o Mai Quando pergunta para o Jade Se ele ainda vê ele Como um garotinho Gente Só que o Jade responde Que ele vê ele Como um garotinho Mas um garotinho Crescido Eu fiquei E a reação dos dois Aqui também não condiz Gente O que eles queriam ter feito Aqui É deixar claro Que agora O Jade Não enxerga o Mai Apenas como um irmão Mais novo Né Apenas como um Nong Não gente Ele já vê ele Como um homem mesmo Que ele quer namorar Ele ama o Mai O Mai ama ele de volta E tal Só que eu acho Que eles tentaram Enfeitar demais O diálogo Gente E aí deu errado E aí quando eles voltam Para o apartamento Do Jade O Jade se declara Para o Mai O Mai sente o mesmo Né E o Mai revela Para o Jade Que ele ficar afastado Ignorando ele ali Foi um plano O Jade serrando aqui Os dentes Falando que tá tudo bem Que foi um plano Que deixou ele muito deprimido Será que ele pode Só uma vez aí Dar um soco No Mai Gente Eu ri muito Nesse momento E aí o Mai Todo gadinho Fala que ele vai se machucar E o Jade fala que não E na hora que ele vai dar Um soquinho no Mai Gente Ele transforma em um coração O Jade Todo fofinho aqui Todo docinho E o Mai abraça ele aqui E fica tudo bem E a partir daqui Gente O Mai não vai matar O tesão dele não Gente Vai aniquilar mesmo E no episódio 8 Gente Mai e Jade Não pegou Foi fogo não Foi a própria erupção vulcânica Né Daqui a pouco A gente fala mais Bora falar aí Sobre o casal secundário O Tong e o Gus Vamos lá Bom gente O casal secundário Vem sendo desperdiçado Desde o começo da série E na reta final Eles ganharam um pouco mais De atenção Mas não é o suficiente É um casal que praticamente Não tem história Um roteiro muito simples Que eles fizeram pra ele Gente Mas é um simples Do jeitinho ruim É meia boca demais Pra vocês terem noção Somente o Gus tem Um background O Tong foi completamente Esquecido no churrasco Eu até teorizei com vocês Que deve ter algum motivo Pra ele agir Daquela maneira que ele agia Mas não gente Ele é só um babaca mesmo O que é uma pena Porque o casal tinha potencial E a química do Leo E do Tai Tá muito boa O que acontece pra eles No episódio 7 É o seguinte Os dois saem ali Pra comer juntos O Gus conta para o Tong Que ele se tornou Uma pessoa que fala muito Que fala o que pensa Que não guarda as coisas Pra ele ali Por conta da sua mãe Né A mãe dele falou Que ele devia falar ali Senão as pessoas Não vão saber O que ele pensa E aí a mãe dele Acabou falecendo ali E aí o Gus mudou a si mesmo Eu entendi que o Tong Se compadeceu com o Gus Aqui né Gente Ele sentiu compaixão Por ele E isso fez com que ele Entendesse melhor ali Os sentimentos dele E aí ele vai até o Gus Pede desculpa Pelo jeito que ele agiu Ele fala que ele era Só um boca suja É o que eu falei pra você Gente Ele é um babá E ele promete Que vai ser uma pessoa melhor Para o Gus Esperar por ele ali Só que gente O roteiro esquece eles No churrasco Também no episódio 8 E aí fica por isso mesmo E a atração entre eles Tá grande já Os dois estão excitados Eles vão lá Tentar matar o que tá Matando eles né E aí o Tong e o Gus Começam a se beijar ali O Tong pergunta para o Gus Se ele tem certeza disso O Gus fala que sim Que ele quer o Tong Que o Tong tem o consentimento dele E aí os dois começam A se beijar com mais força ali Eles começam a tirar a roupa E eles fazem aqui A arte de maná pelado né gente O Leo e o Tai entregou E entregou Foi muito Brasil Eles cresceram demais né gente Pra quem não sabe O Leo e o Tai Protagonizou um boys love antigo Chamado Friends Forever Que é um boys love Que tem problemas ali Mas que eu gosto Eu tenho crítica dele aqui no canal E um dos dicas boys loves incríveis Que eu fiz Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser conferir mais Além de crescerem muito gente Leo e o Tai envelheceram como vim E a cada beijão que rola Nesses dois Tem um momento ali Que o Gus senta no colo do Tong Gente Me arrepiei E foi todo As cenas MCs de Middleman Love Gente Foram incríveis Muito boa Muito quente Os atores completamente entregues E é curioso que o diretor De Middleman Love Brasil Que faz essas cenas MCs Muito boa É o mesmo diretor de Playboy E lá em Playboy Gente Ele enfia e reenfia o pé Pelas mãos várias vezes Vai entender Agora para o episódio 8 Brasil Que é o último episódio da série O Mai não aguenta mais Se segurar aqui Gente Ele vem se segurando Desde o primeiro episódio E aqui o Jade Começa a seduzir ele Gente E o Jade Do modo sedutor Maravilhoso E aí o Mai vai Como se ele fosse um leão Indomável E faminto Diante de um pedaço De cara A abertura de boca Que o Thor dá Aqui Brasil Ele até chega E engoliu o nariz Do Wii Gente Que que foi isso Brasil A gente adora Óbvio que o Mai Não quer parar Só nesse beijo O Jade vai se entregando Para ele ali Só que chega um momento Que o Jade fala Para o Mai Que ele não está pronto Se está tudo bem E o Mai fala Que sim Que ele vai fazer com o Jade Quando o Jade estiver pronto Mas ele pede Para dormir abraçadinho Com o Jade O Jade acha O namorado dele Super fofo ali E os dois dormem abraçadinho De coixinho E aí quando eles estão Ali na empresa Gente Eles estão muito apaixonadinho Não dá para disfarçar mais Eles continuam ali Muito namoradinhos Que namoram E aí o King e o Anon Pedem para conversar ali Com o Mai O Mai agradece eles ali Pela ajuda E ele promete para o King E para o Anon Que ele vai cuidar bem Do Jade aí Que ele nunca vai machucá-lo E o Anon falando para o King Que ele realmente ama ele E o King também Na hora que eles iam dar o beijinho Eles são interrompidos Gente Não cara A gente merecia muito Esse beijinho Véi King e Anon Gente Um dos meus preferidos Eu amo E aí o Mai E o Jade Assuma ali Para o pessoal da empresa Que agora eles são namoradinhos Que namoram E está tudo bem O chefe Gente Até brinca falando ali Que vai ter mais um casal Que seria o Tong E o Gus Que eles acabam não assumindo aqui Gente Mas todo mundo já sabe Inclusive gente O Gus falando que ele quer comer Ali com o namorado dele O Tong Fala que ele pode sim O Tong Gente Quer comer o Gus E eu acho que ele vai conseguir sim Eles só não mostraram para a gente Porque simplesmente Essa foi a única cena deles No episódio O Gente que foi muito curta E acabou Eu falei gente Completamente esquecidos No churrasco Voltando ao Jade E o Mai Mai Gente O Jade leva o Mai Mai Ali para conhecer a família dele E a família do Jade aceita Eles adoram ali o Mai Mai Todo mundo percebe ali Que o Mai Mai Muito fofo E aí o Mai Mai convida o Jade Para poder conhecer a família dele E o Jade fica um pouquinho nervoso Mas ele concorda Eles conversam um pouquinho Sobre o passado deles O Mai Mai comenta Que ele teve dois namorados somente Um namoro terminou Porque o cara foi para o exterior E o outro por causa De várias discussões ali Eles brigavam muito E o Jade Gente Só teve um namorado Inclusive um ex-namorado Bem escroto Que é o responsável Pelas diversas inseguranças Que o Jade foi desenvolvendo Tanto que o Jade vira para o Mai Fala que ele nem quer pensar sobre isso E aí ele fala para o Mai Que às vezes ele pode ser irracional Que ele é ciumento O Mai também é Eles combinam De que sempre haver um problema ali Para eles conversarem Né gente Comunicação é a base De um relacionamento E aí enquanto o Jade Vai tomar banho Gente Ele deixa o Mai Mai Ver o caderno ali Que ele desenhou Que tem várias coisas Que aconteceu entre ele E o Mai Mai E o Mai Mai Gente Boiola todinho aqui Vendo o caderno Ele fica bem emocionado Ele é um gadinho Muito apaixonado Gente Até coloca o caderno Contra o coração dele E abraça ele Com o coração Um gado E essa noite tem gente O Leão acorda de novo E aqui o Jade está de costas E o Mai agarrando A blusa do Jade Ali com o dente Brasil Falei assim Eita O Jade se entregando Totalmente para o Mai Dessa vez O Mai devorando ele todo O Jade também A sentada E a rebolada De qualidade Que o Jade dá Aqui no Mai Gente Quem diria Que o Jade Tinha isso dentro dele Né O Mai deu cada chupada No mamilo do Jade Gente Que eu achei que ele estava Procurando leite Tem um momento Que o Tô coloca Aquele linguão dele Pra fora Gente Vai lambendo aí Os lábios do Win Depois já enrola aí Na língua do Win também A cena vai ganhando Cada vez mais corpo As coisas esquentando Ainda mais Eles param ali Na banheira E eles acabam comendo Gente Uma rosa juntos Eu falei assim Minha nossa gente Que que é isso Entendeu Mas essa cena Ficou muito bonita E aí assim como A família do Jade Aceitou o Mai Mai A família do Mai Mai Também aceita o Jade Tranquilamente A mãe do Mai Mai Fala para o Jade Para eles cuidarem bem E aí quando eles estão Passeando de barco Juntos Gente O Mai Mai Conta para o Jade Que ele gosta dele Tem muito tempo E cada vez que ele Ficava mais próximo do Jade Mais ele se apaixonava E agora ele ama o Jade O Jade ama ele de volta E aí o Mai Mai Fala que o namorado do Mai Mai É o mais adorável do mundo O Jade que está todo Apaixonadinho aqui E acha o namorado dele Também o mais adorável do mundo Ele dá um selinho ali no Mai Mai Mas o Mai Mai não é de selinho não Meus amores O Mai Mai aqui vai na fome Brasil Não é só na fome não É na seca também É no tesão E é no tudo gente O tamanho da abertura de boca Brasil Foi igual um leão Com um pedaço de carne mesmo A gente abocanhou E abocanhou Com vontade Brasil O Whim disse Que esses beijos Vieram pelo Tan Nem sou eu Para insinuar alguma coisa Gente Mas pelo jeito Parece que não é só o Mai Que estava se segurando não E os dois começam a se beijar de novo Entra mais uma ótima cena E o Jade segurando ali na madeira Gente Enquanto ele rebola ali no colo do Mai O Mai comendo o Jade De baixo De lado De frente De costas Brasil Eita Dando cada lambida No corpo do Jade E o Jade também As línguas trabalhando E trabalhando com vontade Né gente Elas merecem o extra Minha nossa gente Que rol Mentira Que delícia A gente adora E aí tem um momento Que eu gritei Foi muito Brasil Foi o momento que eu mais gritei Nessa série inclusive E eu acho que isso foi improviso Por parte do Tan Gente Porque aqui a gente vê o Mai Mai Pegando o óculos do Jade E colocando nele Gente E aí então Indo comer ali Federalmente O Jade de novo Brasil Que que é isso? Ele lambendo os lábios bonitos Do Jade aqui Depois engolindo ele Todo Brasil Puta que pariu Que que foi isso? A química do Tan E do Inquentíssima Ótima gente Entregaram Foi tudo no final Jade e o Mai Mai Tem o final feliz ali Que eles mereciam E a série chega ao fim Middleman Love Pra mim não chegar aos pés De bad friend Gente Pra mim Middleman Love Começou chata Estranha Com humor Exagerado demais Não bem trabalhado Um personagem irritante Que não parava de gritar Com uma direção confusa Cometendo alguns erros Amadores E um roteiro Que parecia não saber Pra onde que ia Mas que depois Eles fizeram O dia de pisar no frio A série Com o episódio 7 E o 8 Gente Mesmo que eles tenham problemas Eles conseguiram fechar bem A história do casal principal Ela foi doce Fofa em vários momentos Engraçadas em outros Eu me diverti Numa reta final De Middleman Love Ela entregou Ótimas cenas quentes E Middleman Love Pra mim Como eu já falei É um boys love legal Simpático Ok E eu espero Que os meninos Tenham uma oportunidade De fazer um novo projeto E que esse projeto Gente Seja digno Do talento deles Brasil Bons atores E essa ótima química Que eles tem Merece algo muito Mas muito melhor Do que isso aqui E a gente também O Aoff Gente Que é o chefão Aí da Mandida Do Mondi Ele deu uma entrevista Comentando que eles Tem projetos Pra serem anunciados Então eles tem Uma line up De 2024 Só nos resta Torcer e ficar de olho Tem alguns humores Gente Não muito forte Mas enfim Entende que a gente Vai ter um novo Boys Love Sim para o Max E para o Nat Além de Two Worlds Que já está em gravação E também Um novo Boys Love Para o Tan E para o Win Só que a Mandia Ainda tem que entregar Os Boys Love Que eles anunciaram Em 2023 E que ficou tudo Para 2024 Como por exemplo The Next Prince Que parece que o trailer Piloto vai sair Em março De 2024 Boys Love Do Z E do Nuneel Também Love Open Time O Boys Love Do Nat E do Jamie Nesse caso O trailer piloto Já saiu Mas que eu saiba As gravações Ainda não começaram Eles tem que entregar Survival Que é a série De zumbi Deles Além de Two Worlds Com o Max E com o Nat São as únicas duas Que estão em gravação Precisam entregar Para a gente Punk Spike Que seria um Boys Love Do Tommy E do Tomás Foi anunciado Graças a Deus Que eu estava muito ansioso Pelo retorno dos dois O retorno de Mi ao quadrado Jimmy e Tommy O Jimmy e o Tommy Seriam os protagonistas De Middleman Love Mas o Jimmy acabou Se afastando Por conta de saúde mental E aí o Tan e o In Assumiram o projeto E o Tommy Eles deram um novo par Para ele Que seria o Tomás A gente viu ele aqui Em Middleman Love E Bad Friend Como a Livro Cômico Só que agora Com o Jimmy de volta Gente Eles anunciaram O retorno do Chip Eu acho que Punk Spike Vai ser um projeto De Mi ao quadrado E aliás Meus amores Eu já comentei Todo o material divulgado Das séries Que eu acabei de mencionar Inclusive já trouxe comentários Da novel de Two Worlds Todos os links Estão aqui abaixo Para quem quiser saber mais E eu acho Gente Que se o Alf For fazer um evento Para divulgar A line up deles De 2024 Esse evento Gente Deve acontecer Até a metade Desse ano Mas eu acho Que eles vão estar Focado em entregar Para a gente O que eles anunciaram Em 2023 Então eu acho Que primeiro Vai vir Two Worlds Do Max E do Nat As gravações Acho que já está Indo para o décimo Dia de gravação Se eu não me engano E aí deve vir Survival Survival Eu tiro um pouquinho Dessa equação Porque não é Boys Love E eu acho Que a divulgação Dele Ela vai ser Um pouco Diferente E depois Love Upana Time Do Nat Do James E aí Next Prince E por último Deve vir O Punk Spike Do Jimmy E do Tommy Né gente Punk Spike Tinha muito potencial Espero que ela Não seja cancelada Né gente Apesar de que a produtora Por trás De Punk Spike Né Ela entregou Uma série Que a gente vai conversar No vídeo dos piores Mas enfim Vou vibrar lá em cima O trailer piloto Foi da hora Eu já analisei ele Aqui para vocês Como eu disse E o Tommy E o Jimmy Merecem o melhor Gente Os dois são muito bons Eles tem uma química Ótima E eu estou bem ansioso Para um novo Boys Love deles Espero que venha aí E agora gente Saindo um pouquinho Da mandia E bora falar Sobre o remake tailandês De Addicted Heroin Agora a gente já tem O nosso elenco Principal completo Então o August Gente Vai ser o nosso Gunhai E no remake tailandês De Addicted Heroin Ele é chamado de Hero Ou Hero O Mac Vai interpretar O nosso bailo Win O nosso Winzinho E aqui ele chama Pop O Jun vai interpretar O nosso Yang Meng Que aqui chama Tiger E o New Year Gente Vai interpretar O nosso Yonki Que aqui chama Only O remake tailandês De Addicted Heroin Que tem o nome De Heroin The Series Vai ser dirigido Pelo P.E.Y E é o mesmo diretor De um Boys Love Que eu não dava nada Mas que eu gostei bastante Eu acho que é um bom Boys Love Um Boys Love sólido Que é Hit Byte Love Que eu cobri aqui no canal Com vocês Tem um link Os links estão aqui abaixo Para quem quiser saber mais E também gente Ele é o mesmo diretor De Make It Right Que é um Boys Love antigo Mas que me diverte muito Eu gosto Ele também tem uma das maiores Bombas do Boys Love Na carreira dele Né gente Que é o AD2 Mas eu me recuso A pensar negativo Em relação a Addicted Heroin Vou vibrar lá em cima Sim Tomara que eles entregam Uma ótima série Essa série gente Parece que ela vai estrear No dia 17 de maio De 2024 Com a possibilidade De a gente ter O trailer piloto dela Em março Ou em abril De 2024 A produtora Tá liberando vários Pôsteres ali Da série Gente Eles estão refazendo Os pôsteres aí Da série chinesa De Addicted Heroin De 2016 Estão refazendo aí Os pôsteres Da original Né gente Que tá ficando bem legal E em todos esses pôsteres A gente tem a data Né 17 de maio De 2024 Então tudo indica Que essa vai ser A data de estreia Da série Que tá dentro aí Da previsão Que eles deram Inclusive gente As gravações Já começaram E esses pôsteres Estão sendo liberados Em diversas línguas Né gente Eles sabem Que a Addicted Heroin É um fenômeno mundial E eu espero Que eles usem isso Muito bem Make de Addicted Heroin Heroin The Series Tudo indica Que chega no dia 17 de maio De 2024 Na Ui TV Obviamente Vou fazer Review semanal De Heroin The Series Né Kennedy do futuro Aqui pra responder Uma dúvida Que muita gente Me pergunta Gente As pessoas querem saber Se vai ter beijo Se vai ter CNNC No remake tailandês De Addicted Heroin Por conta de que O ator Que tá dando vidro Ao Heroin Né gente Que é o August Ele é um cara Mais velho Né Se eu não me engano Ele tem 27 anos Enquanto o ator Que vai dar vida Ao pop Brasil Ele tem 16 Né Então ele é menor de idade E se isso impossibilita Aí que ele faça Cena de beijo Cenas NC e tal Então meus amores Depende de vários fatores Aqui Mas lembrem Gente É tudo contrato E ele pode fazer Esse tipo de cena Se ele tiver a permissão Não é a primeira vez Que isso vai acontecer Gente Que eles colocam Um ator maior de idade Pra contracionar Com um menor de idade Menor de 18 anos Por exemplo Gente Em Love by Chance O Percy Quando gravou aquelas cenas Com o Saint Brasil O Percy Era menor de idade O Saint não Em Dead Friends Forever Que tá passando atualmente Eu tô cobrindo no canal Pra vocês O Fuaz Brasil Que dá vida ao White É menor de idade Já o JJ Que dá vida ao P Não Brasil E eles já tiveram Uma cena bem caliente Aí no primeiro episódio Né gente Cada beijão Que esses dois deram Inclusive depois Ó Acha Marapelado Lá no chuveiro Então não gente Desde que tenha A permissão dos pais Desde que tenha Tudo seguro Ali no contrato Claro Desde que o ator Se sinta confortável Pra fazer esse tipo de cena Não é impedimento nenhum Ele está contra a cena Com maior de idade Sendo um menor de idade De 16 anos Né E só pra vocês terem noção Do poder de Adictas de Heroin Gente Se eu não me engano Foram mais de mil candidatos Pra tentar o papel Aí gente E o Pop Foi o escolhido Ele é um ator Que tem muita Mas muita experiência Ele já participou De diversos lacornes Aqui É o primeiro Boys Love dele E eu tô bem ansioso Pra ver o trabalho Desse menino Gente Se ele tão novinho Assim Foi escolhido Pra ser o Inzin Gente Que é um personagem Extremamente difícil E muito complexo O Brasil Eu acho que a gente Tem que ficar de olho No trabalho desse menino Sim E só nas fotos aí Que eles estão divulgando Gente Algumas coisinhas de bastidores Também Dá pra ver Que a química dele E do August Brasil Tá muito saborosa Gente Remake tailandês Chega no dia 17 de maio De 2024 E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho E me acompanhe também Nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima Meus amores Um beijão Bye bye E até a próxima